I am not a baby anymore, I am not as innocent as before I sit in the mirror in my room and I feel it stronger in my soul But I'm not so ready for this world, now I see things I didn't see before I need an explanation, tell me more, why I'm alone now JB, hoje o assunto é movimento Eu estou olhos nos olhos com o coreógrafo e bailarino Que introduziu em 1991 o primeiro curso de dança de rua no Brasil Hoje, 25 anos depois, o que era curso virou projeto E os estudantes bailarinos de repercussão mundial Para alguns, a paixão é tanta que o grupo dança de rua Se tornou uma espécie de religião Falo de Marcelo Cirino Estou certa, né? É uma espécie de religião, não é? Sim, sim, muitos adeptos, seguidores Isso mesmo, graças a Deus que é um espetáculo Deixa eu dizer para você, eu sei que é difícil Mas tenta resumir para mim esses 25 anos Dessa trajetória tão bonita da dança de rua Quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura E eu comecei a me envolver com o projeto Carlitos Que era um projeto de teatro Onde precisava de professores de dança para expressão corporal Aí com isso tive a ideia de criar um projeto Para dar aula de dança de rua Porque eu constatei que no Brasil Dificilmente não achava lugares que dava aula de dança de rua Geralmente eram as danças acadêmicas As mesmas que estavam em festivais de dança Eu achei que precisava de alguém para ensinar a dança de rua Aí começamos um curso, foi aprovado pelo governo O curso começou com 50 alunos Foi crescendo para 300 Alcançamos mais de mil alunos E desse curso surgiram vários grupos agregados ao projeto de alunos Formaram grupos amadores São os grupos paralelos Desses grupos amadores nós formamos um grupo profissional Que é o Dança de Rua do Brasil Que saiu do projeto Dança de Rua Que era da Secretaria de Cultura Aí desse grupo Dança de Rua do Brasil A gente começou a competir nos festivais Começamos a ganhar os festivais E aí o grupo começou a ficar conhecido pelo Brasil Ganhando esses festivais Aí acumulamos 27 primeiros lugares em competições Aí o grupo foi tendo notoriedade A mídia começou a chamar para se apresentar nos programas Aí não parou mais Aí cresceu cada vez mais Que maravilha Agora você já gostava de dança O que atraiu você para a dança? Quando eu fui morar na Zona Noroeste Eu comecei a me inclinar pela dança Ouvindo os meninos do bairro Vendo, ouvindo as músicas Vendo eles dançarem Quando tinha os encontros dos jovens lá da Zona Noroeste Comecei os primeiros movimentos Aí eu me identifiquei muito com a dança Aí eu comecei a pesquisar mais Querei estudar Já gostava de dançar Já gostava naturalmente Quem não gosta, né? Pois é É a diferença, assim Dessas danças mais O jazz O balé Mais clássicas Mas que também são comuns De a gente dançar Para o street dance Quais as diferenças? O balé clássico É a única dança formal que tem Acadêmica Que tem uma nomenclatura universal O jazz é uma dança popular O jazz se identifica mais com a dança de rua Porque ela é mais dinâmica Ela é mais forte E uma pessoa aprende o jazz Assim, sem ter uma base clássica O jazz é uma dança popular E qualquer pessoa pode dançar O clássico exige um estudo mais aprofundado Por isso é uma dança acadêmica E com nomenclatura Então o jazz Dentro dessas danças acadêmicas É uma dança que se aproxima bem Da dança de rua Da dança de rua E é fácil aprender? Depende Tem um nível iniciante Que é fácil de aprender E quando a gente foi para os festivais Não tinha a modalidade de dança de rua Ele teve que competir no jazz Aí fizemos adaptações na coreografia Para competir no jazz E aí conseguimos sobressair Com a dança de rua dentro do jazz Foi aí que foi criada a modalidade Dança de rua Que existe até hoje Que é nova também a modalidade Olha, deixa eu falar uma coisa para você Uma das coisas que o Santista mais se orgulha É de seus ídolos, né? É Neila Torraca É Pagu É... Gente, é infinito, né? Nós temos o Neymar O Pelé Enfim Oscar Magrini E o Marcelo Cirino Com o grupo Obrigado É verdade Eu digo O que isso representa para você? Ah, foi uma luta Conseguir desenvolver Colocar a dança de rua Hoje nos festivais de dança Colocar como uma atividade de dança Para o público Foi difícil Foi uma luta Então saber disso Eu fico muito feliz É muito gratificante Saber que realmente vai continuar E por ser uma referência para as pessoas, né? De um trabalho que não era visto Não era comum ver Não era É novo É uma dança nova, né? É verdade E que vem crescendo cada vez mais Isso é que é interessante, né? A forma como cresceu Pois é Agora, vocês Logo que vocês despontaram Vocês começaram a ir a programas de TV Foi Faustão, que eu lembro Silvio Santos A Xuxa A Xuxa foi realmente um grande papel na carreira? Foi muito importante Porque nos eventos que tinha de comemoração Eles reconheciam o nosso trabalho Não só convidando Mas ajudando o projeto de outras formas No crescimento, na manutenção Entendi O filme que a Xuxa fez Convidou o grupo a participar Que foi uma... É, o Xuxa Requebra Isso Muito interessante Foi para nós Foi uma experiência incrível E projetou mais ainda o grupo Então a Xuxa sempre foi envolvida Eu cheguei a dar um curso Para o You Can Dance Para as Paquitas A pedido do coreógrafo dela Que é o meu amigo Oswaldo Berry Então a Xuxa sempre esteve com a gente Principalmente na década de 90 Muito bacana E vocês mantêm algum contato ainda? A amizade continuou? Sim Eu teve há pouco tempo Um concurso de dança de rua na Xuxa Fui convidado para ser jurado Então ela lembrou Sabe o nome Ser gratificante, né, Marcela? Agora, assim Vários grupos depois de vocês Vieram e se espelham em vocês O que você acha disso? O que você sente quando você vê isso? Muito bom Eu fico muito feliz Honrado E feliz mais porque Pelo crescimento da dança de rua Em todos os aspectos, né Servir como ícone, como referência Para mim foi saber que fizemos a coisa certa E hoje tem muitos grupos pelo Brasil Aqui em Santos Santos foi considerado, né O celeiro, o capital da dança de rua Uma época Não sei se ainda o pessoal comenta De ser ou não Mas tem muitos grupos aqui Referência, revelação aqui de Santos Bárbaro Agora, assim E vocês? Aos 25 anos Qual o maior desafio daqui pra frente? A gente pretende ainda ir pro exterior Mostrar nosso talento Porque a gente sabe A dança de rua Ela nasceu nos Estados Unidos Mas em Santos tem uma característica muito própria Que fez criar esse respeito nacional Mas mostrar Lá fora O trabalho que é feito aqui em Santos Como a dança de rua é dançada aqui, né E criar coreografias Diferentes Participar de algum evento grande Crescer, crescer Cada vez mais, né Agora não há como nós não falarmos Do Flash Mob Da Praça Independência Foi um marco, sem dúvida Pra quem não sabe Explica o que é o Flash Mob primeiro Flash Mob é só aglomerações de pessoas Em determinado lugar Fazendo uma ação Essa ação, ela acontece De uma forma rápida E ela se desfaz Da mesma forma que foi criado E aí ninguém espera no lugar, né Tem um lugar É feito, vai Uma estação de trem Começa uma ação E aí ela cresce Com um monte de pessoas E daqui a pouco Eles se desfazem E voltam pros seus lugares Quer dizer Então o público Acaba participando muito também Participa Participa O público que vai chegando Vai se aproximando E se envolve Por isso que é um viral, né É um evento viral Que vai É um vírus que vai Contaminando as pessoas Vai crescendo E todo mundo está envolvido Aquela coreografia Homens de Preto Também foi um marco Na carreira de vocês, né Foi A coreografia Homens de Preto É atemporal A gente ganhou uma competição Em Joinville Que é o maior festival De dança do mundo No ano de 98 Com essa coreografia E foi o ano Que o grupo parou De competir Exatamente no ano de 98 E ia seguir uma carreira Só de companhia Se apresentando Então essa coreografia Não só foi Ela transformou o grupo Não só foi revelador Pro grupo Não é Que deixou o grupo Numa posição Assim Muito especial E ela marcou A aposentaria do grupo Nas competições Ah, que interessante Isso eu não sabia Terminando tipo assim Por cima, sabe Numa categoria profissional É porque essa coreografia Foi inesquecível E eu não sabia Desse detalhe Interessante Ou é Qual foi Assim Como foi a experiência De comandar O dança de rua No desfile Da Grande Rio Ah, foi uma Uma experiência nova Bem nova E diferente Eu queria imprimir Mais O estilo Do dança de rua No carro alegórico Mas a gente teve Que trabalhar De um jeito Que eu aprendi bastante Que usar mais teatro Na situação Então foi uma experiência De aprendizado Pra mim Acredito que nos próximos Eu vou trabalhar Entrar melhor Dentro da questão Da ideia deles Então foi como escola Pra mim Foi incrível Desfilar naquele Na sapucaí Eu aprendi muito E foi demais Indescritível É É assim Eu acho que é uma Das maiores emoções Eu já desfilei Várias vezes na Mangueira Desfilei agora Na Grande Rio Quando Na homenagem A Santos Eu adoro Carnaval Adoro escola de samba E foi o que você falou É uma emoção Sem fim Só quem vai É que gosta E sabe Foi a primeira vez Que eu fui Foi Agora Me diz uma coisa A gente está falando Agora um pouquinho Sobre aprender O street dance Eu pergunto pra você Mas assim Dando até uma dica Quem não sabe nada Quais as primeiras dificuldades Porque assim Se alguém se interessar Já vai sabendo O que acontece Ritmo É saber o ritmo da música Bater palma De acordo com a música Esse é o primeiro passo Entrar no ritmo da música E aí vai indo Vai gradativamente Vai aumentando Que coisa Você fala Com uma 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 facilidade Que até dá vontade Da gente aprender Agora Deixa eu dizer outra coisa Pra você Você já me falou De viajar pro exterior E planos aqui Vocês tem alguns Vocês querem ampliar também O que que você pretende Que eu quero deixar isso no ar Até me comemorar Esses 25 anos Marcelo A nossa ideia É cada vez mais Ter novos projetos Novos projetos De coreografia De eventos Como o Flash Mob De Quem teve a ideia Do Flash Mob Foi bom você tocar No assunto novamente Como é que nasceu a ideia Essa ideia Nós já tivemos experiência Com o Flash Mob Fizemos uma No aeroporto de Guarulhos TAP Pela empresa TAP De transportes Fizemos também A dança da copa do mundo Da África Fizemos um Flash Mob Lá no centro De Santos Essa ideia Desse Flash Mob Quem deu a ideia Foi um diretor artístico Do dança de rua do Brasil Chama-se Fábio Mursa Ele falou Marcelo Por que você não faz Um Flash Mob No Gonzaga Pra comemorar Os 25 anos do grupo Aí ele deu essa ideia Comecei a pensar Pesquisar em música Encontrei a música Desenvolvi a coreografia E aí eu passei Com vocação geral Todos os meus discípulos Repassam a coreografia Pra todos os seus alunos E todos os alunos Que quiserem levar Filho Pai Tio Passa a coreografia E vai no dia do evento Bárbaro Agora sim Você falou De seus discípulos Alunos Você tem noção De quanto Já passaram por você Marcelo? Ah eu nunca contei Mas geralmente Eu falo assim Noção Uma noção Mas umas 8 mil pessoas Já passaram E se formaram E se formaram Como eu falei Na abertura Grandes bailarinos De uma repercussão imensa Dei uma direção Na profissão De muitos Que estão pelo Brasil Espalhados Fizeram comigo em Santos Mas por alguma razão Val grande Isso aí não Isso aí não esperava Foi vindo aos poucos A dança foi me mostrando O que tinha de opção Os segmentos Bacana Merecimento Talento Porque tudo isso é necessário O pessoal fala Não que sorte Não é bem sorte A sorte é quando O conhecimento Encontra com a oportunidade Você está lento É garra Eu costumo dizer Que quando você faz Com amor Dá certo Mas é competência Porque é muito trabalho É lógico Determinação E tudo isso E por falar Nisso tudo Eu quero saber Para a gente terminar Qual é a palavra Que conduz A sua vida A palavra Que conduz A palavra Uma Amor Opa Muito obrigada Você falou tudo Olha Sucesso Mais 25 Mais 25 Mais 25 Vocês merecem É realmente Uma dança espetacular E um trabalho lindo Muito obrigado Obrigada Marcelo Até a próxima JB Eu acabo de conversar Com esse bailarino Esse dançarino Coreógrafo Essa pessoa Do movimento Da música Que é Marcelo Cirino Para você E para todos Que ficaram conosco Até agora Um beijo E até o próximo programa E até o próximo programa J.B.